Fala, galera do canal Militar, Sargento Caio aqui falando com vocês. Seguinte, galera, ó, domingo agora, dia 3 de outubro, foi o quê? Prova da ESA, 50 questõezinhas. Seguinte, você deve ter clicado nesse vídeo, né, e tá pensando, caramba, a prova da ESA vai ser cancelada, você tá sabendo, né, que teve uma discussão aí sobre gabarito, né, Abrante? Teve várias questõezinhas e teve problema no gabarito, né? Estão estranhos, tá esquisito. A gente vai aguardar aí o posicionamento da ESA, a ESA divulgou hoje o gabarito oficial, né? Não teve nenhuma anulação até agora, vai ter uma galera que vai entrar com recurso, estão dizendo que tem uma questão de inglês que tá com problema, tem gente dizendo que tem uma questão de português, tem gente dizendo que tem uma questão de matemática, então a gente vai aguardar aí o posicionamento da ESA, tá bom? Então, assim, poxa, muita gente ficou me perguntando lá na página do Militar, a prova da ESA pode ser anulada, pode ser anulada? Não, a prova não, tá? Mas algumas questões da prova da ESA podem sim ser anuladas, tá? Eu quero saber de você a sua opinião, eu quero que você deixe aqui no comentário quais questões que vocês acham que podem ser anuladas dessa prova aí, o que vocês estão achando, o que vocês acharam que veio de errado? Quero saber a opinião de vocês. Outra coisa, galera, é... Cara, a prova, ela veio com uma carinha, né? Ela veio com uma dosezinha de SpaceX, né? Começou a cair umas figuras, uns gráficos, né? Aquela questão ali de modular, teve a questão ali de exponencial em matemática, né? O texto ali de português... Machado de Assis, lembra aí? Isso aí. Três questões de literatura, teve um pouquinho mais de interpretação de texto esse ano. A prova de geografia, lembra que tem uma questão lá que ele dá quatro opções pra você ver qual que é verdadeiro ou falso? Bem a carinha da SpaceX, né? A galera que já fez SpaceX tá ligada, né? Tema da redação, tranquilo, né? Não teve nenhum mistério, mas assim, a minha opinião sobre a prova é a seguinte. Ah, sargento, a nota de corte vai subir, a nota de corte vai cair. Isso vai depender bastante do número de questões anuladas que vai ter no concurso. Eu acho que a prova veio no nível um pouquinho acima do nível do ano passado, mas nada do outro mundo, nada do outro mundo. A gente teve muitos alunos do Eu Militar que tiveram aí total sucesso, foram aprovados. Eu tô postando lá na página várias notas, né? Lá no Instagram, ele tá... Se você ainda não segue o Instagram, ele tá... Olha lá, tô postando no feed a nota da galera que tá me mandando lá. O cara me manda a nota deles, eu pergunto, você é aluno, você é aluno, eu tô compartilhando lá com a autorização. E o seguinte, cara, o que você tá vendo ali é a galera que mandou bem, mas aquilo ali é a minoria da minoria, não se assuste. Fica uma sensação de que todo mundo foi muito bem. Não, aquelas ali são algumas pessoas que foram bem, né? O concurso, ele tem 120 mil... 126 mil inscritos e mil vagas, aproximadamente, né? 1.100. Então, assim, 125 mil pessoas vão ficar reprovadas. A grande maioria vai ficar reprovada. Uma exceção ali, né? Que são mil pessoas que vão conseguir aí entrar na ESA, entrar no Exército Brasileiro ali através do concurso da ESA pra ser um militar de carreira. Então, assim, se você ficou reprovado, cara, o mundo não acabou, a não ser que seja o seu último ano. Aí você vai procurar outro concurso. O mundo também não acabou, tá? Pra quem era o último ano. Tem outros concursos, tem outras provas. Mas pra quem ainda tem chances de tentar a ESA de novo, cara, ano que vem tem mais. E eu te falo... Poxa, sargento, qual é a melhor hora? Qual é o melhor momento pra eu começar a estudar pra ESA de 2022? Cara, o melhor momento pra você estudar pra prova da ESA de 2022 foi em janeiro desse ano, tá? Caramba, janeiro desse ano, sargento. Eu falei, é, cara. Falo pra você que foi. Já tem gente estudando desde abril, maio, junho, julho. E qual é o segundo melhor momento pra começar a estudar pra ESA de 2022? O segundo melhor momento é hoje, tá? O segundo melhor momento é hoje. Então, assim, não espere passar Natal, Ano Novo, pra você começar a estudar, passar o carnaval, abrir o edital, não. Quem quer passar no ano que vem tem que começar agora. Quanto mais tempo você tiver pra estudar, quanto mais planejamento pro ano de 2022, quanto antes você começar, melhor. Então não deixe pra depois. Eu deixei o link aqui do nosso curso preparatório ESA pra 2022. O curso tá completo. O curso começa do zero e vai até o nível do concurso. Não importa se você já repetiu de ano, se você fez em seja, se você nunca estudou pra ESA, se você nunca estudou pra concurso nenhum. Cara, a ESA não quer saber disso. A gente também não. O curso é pra todo mundo que pode começar do zero. Tem matemática básica, português básico. Tem todas as matérias lá do edital, lá no curso, em videoaulas, PDFs. Correção de redação são duas por mês. Cronograma de estudos, método de revisão, simulados, provas anteriores corrigidas em vídeo. O curso é muito completo. Você ainda vai ter acesso a um canal ali, um ponto de contato ali no Telegram, tá? Junto com a gente. Seguinte, R$80,00 de desconto tem um link aqui, tá? Eu vou deixar disponível aí essa semana esse link pra você tomar sua decisão com calma. Pensa aí se você quer. Quer estudar com a gente? Cara, vou ficar muito feliz de ver você aqui na família militar. Não quer também? Continua aqui no canal. Continua com a gente. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo. A gente abraça todo mundo aqui, não só quem é aluno, tá? Lógico, quem é aluno tem um tratamento diferenciado. Mas quem não é também, só é seguidor, a gente agradece muito vocês, porque se não fosse vocês, a gente não estaria chegando aí a 300 mil inscritos aí daqui a pouco. Já estamos batendo 280 mil. E agradeço muito a vocês, a confiança de vocês. O ano novo do Eu Militar, eu sempre costumo falar aqui pro pessoal, é a prova da ESA, né? Que a gente vira o ciclo pro próximo ano. A gente teve sucesso também na prova da SpaceX. Prova da ESA agora, chuva de aprovados. Então, 2022 já tá logo ali. Porra, mas você não tem que esperar o 2022 virar pra você começar a estudar. Você precisa começar agora. O melhor momento pra começar a estudar pra ano que vem é agora. Então não desista. Não amar o que dure para sempre. Se você tá triste, tá chateado, tá se sentindo mal porque ficou reprovado. Cara, é normal. Vive seu luto. Mas ó, vira logo essa chave, levanta essa poeira, sacode essa poeira e volta a estudar, tá bem? Tô muito feliz aqui com o resultado da galera. E eu quero que você que, porra, não teve um resultado legal esse ano, tenha um bom resultado ano que vem. Então, espero você aqui na Família Militar. Tamo junto. Não deixa de curtir esse vídeo aqui, que a curtida faz a galera receber esse conteúdo, tá bom? E máquina de papira.